Homer Multimarcas pra você comprar aqui, ó Um mundão de carro te esperando E ó, por isso que vem a família toda Já escolhe o carro, já vai embora, né? É isso aí, eu tenho veículos de 8, 12, 15, 20, 30 mil Eu tenho veículo pra todos os bolsos de gosto Yuri, e aqui na Homer Multimarcas Não é só comprar o veículo não Além de você levar um veículo nosso Vai levar um veículo revisado E ainda com um ano de garantia em território nacional É a parceria que a Homer Multimarcas faz Com a Porto Seguro Um ano de garantia Comprar veículo usado aqui na Homer Era como se fosse pegar um veículo zero quilômetro E aquela história, você quer comprar um carrinho baratinho De 8 mil reais, você encontra aqui Você quer comprar uma Mercedes? Você vai comprar uma Mercedes mais bonita que tem no estoque E a mais nova de São Paulo É isso aí, uma Mercedes E320 96 Elegance, completinha Com 50 mil quilômetros Por apenas 78 mil reais A mais nova de São Paulo Você que tá procurando Mercedes, venha ver de perto Que você leva esse carro na hora Agora, passeando aqui, a gente encontra muitas Muitas ofertas Eu tenho muito espalho Palha ED, Palha DX, Palha Candy Quer dizer, nós temos quase todos os segmentos De todos os carros Esse bonitão Olha aí, é um Astra GL 1.899 Com direção hidráulica Por apenas 20 mil e 500 reais E você vai passeando Vai escolhendo o cor Vai escolhendo o modelo E sempre tá entrando mais carros Ah, todo dia aqui entrando muitos carros Então quer dizer A Homer quer vender o melhor pra você Mais oferta Um Corsinha Super 97 Com vidro elétrico Mais trava elétrica Por apenas 10 mil e 500 reais Vamos falar um pouquinho como paga os carros aqui É isso, é importante É isso aí Pra quem quer assim, ó Uma pequena entrada Então vamos lá Pra você que quer comprar Eu vou mostrar que eu quero vender 10% facilitado 3 vezes Pô, peraí, peraí Quantas vezes? 10% de entrada Facilitado 3 vezes 3 vezes? Tá animando? Tá animando Seu carro usado Entra na troca E o restante É sem burocracia O nosso financiamento Lindo Estamos com uma equipe da financeira aqui Pra provar o crédito com muita agilidade Esse Brava Olha aí Você que tá procurando um Brava SX2001 Completinho Por apenas 25 mil e 500 reais Eu tenho taxas a partir de 1.99 também Mais, mais, mais Tá com a sua carta de crédito Também pega se tiver contemplada Olha aí Você que tá procurando um Corsinha Sedão 1.02 mil Com vidro elétrico Mais trava elétrica Por apenas 14 mil e 500 reais E é sem burocracia mesmo E sem burocracia E vou falar mais outra Yuri É Encontrou um veículo Mais em conta por aí Que é difícil Nas mesmas características Vem brigar aqui com a Romer Que nós estamos abertos a negociação Gostei Quero vender Esse Clio Olha aí Um Renault Clio Sedan RN 1.6 16 válvulas 2001 Completo por apenas 25 mil e 400 reais E eu vou falar mais ainda Eu tô sempre falando Mas Você comprou um carro aqui Nem o óleo você vai precisar trocar É pegar o carro e viajar E ainda Um ano de garantia Em território nacional Você vai encontrar tudo isso E muito mais Nesse pátio da Romer Multimarcas Esse bonitão aqui É um Vectra GL 97 Completo por apenas 17 mil e 200 reais Eu vou falar de novo A Romer inteirinha Está em oferta Quer dizer Estão aguardando Você quer ir comprar A entrada é pequenininha Arrebenta no preço Com 16 válvulas 4 portas Plus 2001 Por apenas 16 mil e 800 reais E vou falar mais uma Para vocês Venha festejar A festa aqui na Romer Não acabou não Vou facilitar bastante A sua vida Que quer comprar um carro Zero quilômetro Olha Vai chegar aqui na Romer Multimarcas Eu quero uma entrada Pequenininha Para quem está vendo Shop Tour 10% Facilita Em 3 vezes É isso daí Facilitado em 3 vezes E o restante É sem burocracia Porque a Romer Quer vender E o banco Quer emprestar o dinheiro Então o que a gente fez Essa parceria daí Vale a pena você vir Consultar esse fim de semana Que vocês vão ver preço Preço Taxa É tudo num lugar só Gente Eu posso garantir E conferir para vocês Aqui Zero quilômetro Você escolhe o modelo A marca Tudo uma do ladinho da outra Vamos lá É um Uno Fire Duas portas 2002 Zero quilômetro Por apenas Doze mil e trezentos reais Lembrando que é zero quilômetro Quer um quatro portas Acrescenta mais mil É isso aí que a Romer Oferece para vocês E Corsa Zero Corsa Wind Duas portas Também 2002 Zero quilômetro Por apenas Quatorze mil e quatrocentos reais Tá procurando um quatro portas Olha aí Acrescenta mais mil Ah Não quer um Corsinha Wind Quer um Corsinha Sedan Super Perdão Corsinha Sedan Wind Aí Olha aí Como vocês estão vendo no vídeo Você pode levar Do jeito que você está procurando Quer Peugeot Soleil Cinco portas Com ar-condicionado Direção vidro elétrico Mais trava elétrica Por apenas Vinte e quatro mil e trezentos reais Você leva o seu Peugeot 206 Aquele carro que você está sonhando Em três portas Com mais o pack Por apenas Dezenove mil e cem reais E tudo isso Para você comprar tranquilamente O seu zero quilômetro E tem também linha Audi zero Você vai encontrar tudo aqui É isso que é multimarca Todas as marcas e modelos Num só lugar Recapitulando 10% de entrada facilitado E o restante é sem burocracia Pega o seu moto Seu usado Como forma de pagamento Gostou? A Roma quer vender E você quer comprar Pode vir verificar Que vocês vão levar Avenida Doratório 3656 no Parque São Lucas Telefone 6911-6777 De novo 6911-6777 Pode vir correndo Que vocês não vão perder tempo Vem aí Então é economizar dinheiro Então é economizar dinheiro